Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Esse vídeo vai pra você que tá pensando em desistir, tá pensando em perder, tá pensando em se matar, tá com depressão Até esses dias você tava onde, irmão? Eu passei em um estado que eu fui pra UPA, tentou suicídio Mas por que você tentou suicídio? Conjunção de problemas, às vezes você deixa de acreditar em você mesmo, né? A pior coisa não é quando os outros não acreditam, é quando você deixa de acreditar em você mesmo O que tu veio fazer aí? Na verdade eu vim conhecer você, meu sonho sempre foi conhecer você E depois de alguns processos que eu passei, aí eu falei, a vida é uma só Aí eu falei, eu vou meter o louco e vou lá conhecer o cara, tirar o foco com o cara Tu pode ter diversos problemas, deve que você tenha um problema na mão Tu nasceu com... como que chama? É uma má formação congênita, né? Uma má formação congênita Nas duas? Nas duas e no pé direito também Mas... Eu vejo... Eu vejo... Eu não tô vendo o seu problema, tô vendo o interno, irmão Tu tem uma grande saúde por dentro Obrigado Tu tem, mano, ó Tu aguentou um tapa, mano Tu é forte, brother Você não sabe o quanto tu é forte Mas se você acordar todos os dias, né? Olhar pro teto e falar, mano, eu sou fraco Você vai ser fraco Você vai ser fraco Eu acho que Deus tem um propósito na vida da gente Deus tem um propósito porque minha mãe morreu Deus tem um propósito porque você perdeu seu pai Deus tem um propósito porque você nasceu com algum defeito Então, você não pode sair do propósito de Deus Então, quando você pensou em se matar, você tava saindo do propósito de Deus Mas lá no hospital, Deus te deu alguma luz e tu veio parar aqui, né? Colocou nossa farda pra tomar o nosso pré-treino Hoje você vai beber o primeiro sangue do inimigo, irmão Hoje você vai sair daqui rejuvenescido Eu não sou pastor, não sou padre Mas eu quero te passar que você tem algo surpreendente dentro de tu Que é o sopro da vida, pai Porque muitas pessoas deviam valorizar isso Nunca pela sua cabeça pode passar em se matar Porque, pai, tu tem saúde, né? Eu vejo o sorriso dentro de ti, né? Um cara bonito, pô A beleza não é só o rosto Não é não, pai? Bota o cara pra trabalhar aí, pai lá Fala aí Tá parado? Tá parado, pai Vida tá ruim pra tu, pai? Tá nada Tá nada, pai lá Graças a Deus Amém Então hoje a gente tem uma missão aqui Você vai beber o sangue do inimigo Aí sai daqui outro cara Várias portas serão fechadas Como foram fechadas pra mim Pra eu chegar no que eu tô aqui hoje Pra eu ser o teu guru de hoje Muita gente fechou minha porta Meu pai fechou minha porta Meus vizinhos, meu... Todo mundo Eu que tive que abrir Portas serão fechadas pra você Você tem que trabalhar cinco vezes mais Dez vezes mais Ser dez vezes mais confiante Porque se não, irmão O mundão te pega de um jeito E te leva pra depressão Então hoje, irmão Você vai sair daqui outra pessoa Você vai beber o sangue do inimigo, irmão Eu vou, ó Eu vou lá em casa Buscar o sangue do inimigo Pra tu beber Você espera aí? Eu espero Então eu já ponho shorts Pode? Pode, pai Saca aí A casa é nossa Quem manda aqui é nós Marcha Marcha Que eu já acordei com o sangue do inimigo Eu tô pré-treinizado E acordei com o intuito de motivar alguém Você não falou o seu nome, né, pai? Meu nome é Tomás Tomás? Mais conhecido como Mãozinha Mãozinha, irmão? Isso Hoje você beberá o sangue do inimigo Hoje você sentirá na veia a motivação Tô arrepiado pra motivar tu, pai Vai treinar o quê? Você mandar Não Não, você vai entrar na academia O que você sentir Você vai treinar Marcha Você veio de onde? Em Budazards Galera da Embudazards Satisfação total Veio como aí? De trem, metrô, Uber? Eu vim de metrozão Metrozão, pá Metrozão Marcha na boneca Marcha, pai Sem desculpa Marcha Marcha Hoje é a marcha da evolução Marcha da motivação Ó Nosso estúdiozão aqui Tá com depressão Porar a depressão dele Tá aqui? Vem mexer meu saco? Vai tomar avisou Não fala assim Enchei meu saco, mãe Hoje ele vai beber um sangue do inimigo Ó, Mariana Fala aí o que você veio fazer aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí O que que eu misturei aqui? Tá aqui, vai lá? Não Aqui tem sangue do inimigo Galera A alma do menino vai sair hoje, irmão Ele precisa desse ritual Do bem É o ritual do bem, irmão Você consegue perceber meu olhar, Simone? O inimigo tá tentando Mas... Tá tentando Hoje ele vai sair daqui Outra pessoa, Simone Marcha! O inimigo quer pegar você Quem é o inimigo? Quem é o inimigo, mano? O inimigo é inveja Cobiço A depressão Tudo que é de ruim Tudo que te leva pra baixo Que nem eles brutam aí, ó E eu não quero Porque ela é o inimigo Ela é o inimigo Saia Saia Nós vamos derrubar o menino hoje, né? Nós vamos derrubar o inimigo Que tá dentro daquele cara Dentro do Thomas Tô louco, irmão Pré-treino bateu Cremozinho Chega aí, pai Você vai presenciar o ritual do inimigo, irmão Bebe, ó Eu tô na loucura, irmão Pré-treino bateu, irmão Bebe, pai Bebe que isso aqui é o sangue do inimigo, irmão Bebe, pai, bebe, pai E aí? Vai, gente, mantê-lo, grande Vai, mete, macho Deixa eu ajudar ele aqui Vai, vai, mete bronca Mete bronca, pai Bota pra dentro essa porra Como se fosse o último dia da sua vida Que realmente vai ser, né? Vai ser, pai Você vai sair daqui outro cara, irmão Você vai sair daqui outro cara, pai Marcha! Raul! Dá o grito de guerra Tem que dar o grito, irmão Raul! Raul! Grita, porra! Aí, vai! Raul! Não, grita, porra! Ninguém tá ouvindo Raul! Eu quero que o inimigo ouça, porra! Raul! Grita, porra! Caralho! Caralho! Ah, caralho! Leva, porra! Ei! Vai! Não, não vai morrer não Ele vai matar o inimigo hoje, pai Vai matar o inimigo? Ele vai matar o inimigo, cara Isso aí, sempre vai treinar Alguma vez na sua vida você já brindou assim? Não Então é hoje, pai É hoje Vai dar onda daqui do silapio, hein, pai? Vai, 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 tem bronca Hoje você vai ser uma nova pessoa, macho? Macho Eu macho Pai, você queria conhecer aqui? É, não sou Deixa essa bolsa aí, pai Você vai até a academia gritando, pai Demorou Sem ter medo das pessoas te olhando Sem ter medo do que as pessoas vão reagir, pai Você vai... As pessoas tem que ter medo de tu, pai Senão o inimigo te derruba Macho? Macho Então vai, pode ir subindo aí, conta Bora Bora, pai Bora, pode ir gritando, pai Bora Bora Não tô ouvindo, pai Bora Não tô ouvindo, pai Bora 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 pra onde, pai? Não tô ouvindo, pai Bora pro treino Então vai, vai O inimigo tá aí, porra Aê, caralho Nossa Desculpa Bora, pai Bora, pai Bora, bora Bora, bora Bora, pode ir Bora Desce Era isso que você queria, pai? Era meu sonho, pai Então eu ia tá realizando, irmão Macho Macho Grita, porra Quero que os outros te ouçam Grita Bora Não, que bora ninguém tá ouvindo, não, pô Grita Tá fraco, pai Bora Bora pra onde? Treinar Desse jeito, pai Elimina esse inimigo dentro de tu, pai Grita, porra Tá com vergonha de quê? Bora Tira Inimina essa raiva aí Vai, porra É só a hora Você quis estar aqui, pô Não tô ouvindo, irmão Bora, caralho Bora Vai motivar quem que você grita, porra Bora Vete pra cá Aí Bora, porra Aí, pai Tem que intimar o inimigo aí, ó Tá comendo pizza ontem Quero ver Quero ver Quero ver É assim, pai É um inimigo, pai Se quiser, pai Cadê o Will? Tá por aí pra treinar tu, pai? Aí Tem moral, pai? O menino precisa ser eliminado o inimigo Vai, eu dei um coquetel que ele vai Tô sentindo Então, bora Beleza? Seja bem-vindo aí, mano Macho, pai Dá pra Bora, vamos puxar o treino Isso aí, pai Último treino do seu foi do que? Ah, o último treino do meu Ele nem lembra, pai Vai começar de hoje Vai começar de novo Então vamos recomeçar do zero Do zero, pai Pra cima Então, bora CT do peito, então? Macho Nada mais justo Treinão de peito? Demorou, então bora Com os problemas de depressão E Tentei o suicídio Algumas vezes E é isso Hoje em dia eu posso Descontar Toda a minha rádio É isso, galera Mansão Maromba Realização de sonhos Realização de metas Muito feliz aí de estar com esse projeto De estar com essa Hoje Mansão Maromba é referência Do nosso jeito Do nosso jeitinho aí A bandeira do Paraguai, mano Então Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá fidelizando aí